Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas mudanças, mudei algumas plantas de lugar. As minhas plantas que ficavam dentro de casa, eu trouxe aqui para o quintal, porque, gente, aqui está muito quente, o sol muito quente. Gente, elas estavam, essas aqui, as avengas, elas estavam lá na minha garagem, eu trouxe para fora, porque lá é muito quente. Daí eu trouxe elas aqui para o quintal, olha só, estão aqui as minhas lindonas. Elas não sentiram o replante, continuam lindas, olha só. Daí eu trouxe elas para cá, coloquei elas aqui nesse canto, esse canto aqui é bem assombreado, fica aqui embaixo desse limoeiro. E tive que fazer umas mudanças com algumas outras plantas que estavam aqui no quintal e pegando muito sol. Essa aqui é uma, o antúrio. Olha só, pessoal, olha a folha. Vou mostrar aqui para vocês a folha. A folha estava queimando as folhas devido ao sol quente, o local que ele estava, o sol estava batendo e chegou a queimar algumas folhas. Porque sempre que o sol muda de posição, às vezes a gente tem esse tipo de problema. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a flor até desbotou. Estão bem clarinhas, bem desbotadas. Daí eu trouxe o antúrio para cá. Coloquei o lírio da Amazônia aqui. Coloquei o antúrio no lugar onde ele ficava. Gente, eu quero já estar aproveitando e mostrando umas novas plantinhas que eu adquiri. Eu adquiri esse mini antúrio branco. Olha só. Dias atrás eu adquiri esse vermelho. E agora eu adquiri esse aqui, esse branquinho. Olha só, já saiu até uma folhinha nova. Mas foi o mesmo caso do outro antúrio. Ele estava lá onde ele estava. Ele pegou sol e olha, queimou. Queimou algumas folhas. Mas aqui, nesse local aqui não pega. Pega muito pouco sol. Aqui é um sol filtrado. Aqui eu mudei também. Aqui eu tirei o pé de jabuticaba daqui. Coloquei lá no canto. Coloquei lá no canto onde ficava o antúrio. Esse arranjo ficava em cima da churrasqueira. Eu tirei. Coloquei ele aqui nesse carretel. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês mais uma outra que eu adquiri hoje. Que é essa Ripsalis aqui. Gente, olha o tamanho dessa Ripsalis. Eu comprei. Hoje eu fui numa feira. Feira no interior. Fui numa feira aqui na cidade de Umas. Daí eu comprei essa Ripsalis. Gente, super barato. Paguei R$25,00 nessa Ripsalis. Olha o tamanho. Está enorme. Linda. Vou dar a volta aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Muito linda. Daí eu coloquei ela aqui em cima por enquanto. Mas eu vou achar um local pra estar colocando ela. Olha só, lindona. Gente, toda vez que eu vou nessa feira eu tenho que trazer uma planta. Porque lá tem muitas plantas lindas. Inclusive essa planta que eu comprei há algum tempo atrás. Olha só, ela é linda. Hoje tinha mais era samambaias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu fiz uma pequena mudança aqui também. No carrinho de mão. Aqui no carrinho de mão. Eu coloquei esse dinheiro em penca. Gente, esse dinheiro em penca eu coloquei aqui dentro desse vaso. Esse vaso com esse coqueiro. Isso aqui é a palmeira triangular. Gente, eu coloquei pra não jogar fora. E olha só como ele cresceu. Como ele aumentou. Daí eu coloquei aqui na carriola. O dinheiro em penca. E aqui nesse outro vaso. Aqui eu tenho a trança de cigano. Olha só, também está enorme. Esse aqui... Esse aqui é minha vizinha que me deu. Também está lindão, olha. Gente, e aqui... Ai, eu quero mostrar pra vocês aqui minha... A locácia. Está saindo folhas novas. Olha que linda, gente. Nem abriu direito ainda. Está saindo várias folhas... Várias folhas novas. Olha que beleza. Muito bonita. Eu acho muito linda essa folhagem. E aqui... Coloquei essa areca bambu aqui. Ela ficava aqui no canteiro. Troquei ela... Coloquei... O inhame preto aqui no canteiro. E coloquei a areca no local onde estava o inhame preto. Gente, aqui está muito quente. Eu acabei de molhar as plantas. Elas estão até meio murchas ainda. Aqui eu troquei algumas aqui. Aqui as bonecas. Aqui as bonecas. Eu fiz uma limpeza nos vasos. Retirei algumas... Alguns matos. Nesse vaso aqui tinha o trevo roxo. Eu te retirei. Porque ele aumenta demais. Olha só. O pé de jabuticaba veio parar aqui. Olha só. Coloquei ele aqui nesse canto. Onde ficava o antúrio. Porque onde ele estava. Ele não estava pegando muito sol. Daí eu resolvi trazê-lo para cá. E aqui o vaso que ficava lá no canto. Perto do inhame preto eu trouxe para cá. Esse vaso. Essa pia. Está bem desenvolvida a... Calícia, fragans. E aqui eu tenho o lambari roxo. Olha só. Trouxe eles para cá. Calícia tem bastante mudas. Esse aqui também veio parar aqui. Porque estava queimando. Olha aqui as folhas queimadas. E eu aproveitei esse final de semana. Para dar uma geral aqui. Uma ajeitada. De semana eu não tenho muito tempo. Daí o que sobra é o final de semana. Para a gente estar no geral aqui no quintal. E organizando as plantas. Daí esse aqui veio para cá. Embaixo do pé de jabuticaba. Então é isso gente. E essas foram as pequenas mudanças que eu fiz aqui no meu quintal. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. das minhas plantinhas novas. Eu quero agradecer a todos por ter me acompanhado até aqui. Se gostou não esqueça de estar deixando aí seu joinha. Deixando seu comentário. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para que novos vídeos cheguem até vocês. Eu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.